Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e desta vez trago-vos aqui o unboxing do Honor 9 Lite. Bom, este é o novo gama baixa da marca chinesa, ele é o P-Smart, mas aqui temos um dual câmera na parte frontal, o que não acontece na maioria dos smartphones e propriamente nesse P-Smart que eu já testei anteriormente. Vamos então conhecer este smartphone, estas são as minhas primeiras impressões e meus amigos, se quiserem acompanhar o review, não se esqueçam, links na descrição para acompanhar o canal, não se esqueçam de subscrever para obter todas as informações deste gama baixa da marca chinesa. Bom, vou então abrir a caixa e conhecer o que está aqui dentro. Ora, vamos como aqui nestes plásticos. Estou a estranhar a loja não enviar com aquele plástico de bolha, acho que não tem muita lógica, deveriam continuar a enviar com o plástico de bolha, mas pronto, são opções da loja e está a acontecer agora isso. Ora, temos então aqui uma caixa em azul, Honor 9 Lite, temos aqui algumas especificações, a indicação de 3GB de 32, a cor blue, sapphire blue e basicamente é isto. Ah, e temos algumas indicações na parte traseira também, temos aqui a indicação de dual câmera na parte frontal, dual câmera na parte traseira, de 13 mais 2 megapixels, temos aqui o ecrã 28 por 9 e o ecrã 2.5. Bom, vou então cortar aqui os plásticos. Estou bastante curioso para ver esta cor, normalmente em azul os smartphones são muito bonitos, eu acho que este também vai surpreender. Ora, vamos então. Agora, à primeira vista, parece-me a mim muito parecido com o Huawei Honor 8, que eu tive a oportunidade de conhecer em azul, muito parecido realmente, este smartphone com o Honor 8. Já vamos ver mais à frente, vou colocar aqui de lado e ligá-lo já. Vamos conhecer o que é que está aqui dentro da caixa. Agora, aqui temos então um manual, manual de guia rápido, com as informações todas em português que vocês quiserem utilizar. Aqui temos um pino para abrir as portas e vamos conhecer também esta porta, se é uma porta híbrida, se é uma porta tripla. Ora, temos aqui um manual de garantias. Ah, e muito importante, já traz uma capa, bom presságio e que realmente a Huawei a inovar neste ponto. Apesar de ser uma capa rígida, esta é uma capa diferente daquilo que eu tenho conhecido. É uma capa rígida e de lado é pressa borrachada, realmente diferente do que eu tenho encontrado nos smartphones. Depois, aqui temos o cabo, vamos verificar se é micro USB, se é USB tipo C. Ora, temos aqui, é um cabo micro USB, ponto negativo, ok? E, por fim, temos então o carregador. Ora, este carregador, meus amigos, tem 5V 2A, poderia ser um carregamento um pouco mais rápido, mas acho que é o suficiente. Pelo menos não temos aqueles carregadores bastante lentos, de 5V 1A, que iriam demorar bastante tempo a carregar o smartphone. Ora, vamos então colocar de lado. Dentro da caixa não temos earphones, pena, mas também não pedimos para tudo. Já temos capa, vamos verificar se temos película. Ora, ora, aqui temos então um smartphone. Ora, vamos verificar se tem película, vou tirar já esta película da parte traseira. Ora, muito bonito, realmente um smartphone fantástico. Só vos digo, isto é, só testando e só olhando para ele, parece um espelho em azul, dos smartphones mais bonitos que eu já tive a oportunidade de testar. Realmente, fantástico, um smartphone acima da média, a nível estético, laser design, leve, muito bom de utilizar. Ora, e então, meus amigos, vamos abrir a porta que está aqui no lateral. Vamos conhecer esta porta. Normalmente costuma ser portas híbridas. E é o que acontece aqui. Temos então uma porta híbrida em que vocês colocam dois cartões nano SIM ou um nano SIM mais micro SD. Ora, temos então aqui, como vos disse, na parte traseira um dual câmera. Um dual câmera de 12 mais 2 megapixels. Aqui um LED flash. Aqui o microfone para cancelamento de ruído. Aqui temos o leitor de impressões digitais. No fundo temos então o logo da Honor. Na parte superior não temos nada. Na lateral direita temos aqui o botão de volume e o botão de power. Sem qualquer tipo de folgas. Na parte inferior temos então a coluna de som. Aqui temos o micro USB. E aqui o microfone para as chamadas. Além de uma entrada 3,5 para os headphones. Na parte frontal temos então aqui um dual câmera que também é de 13 mais 2 megapixels. Como vocês podem estar aqui a verificar. Temos aqui este dual câmera e aqui o hospitador e aqui o sensor de luminosidade e proximidade. Bom, vamos fazer a configuração inicial. Ora, temos então aqui certeza ao português. Cá está o português. Isto é a versão global. Temos o português de Portugal e o português do Brasil. Vamos ignorar a colocação de cartões. Concordar. Mais tarde. Vamos concordar, concordar. Seguinte. Realmente um smartphone bastante leve. É isso que eu constato. A primeira impressão de um smartphone bastante leve. Mas já vamos verificar isso. Vamos já testar esse ponto. Eu tenho aqui a balança e vou já tirar a dúvida. Vamos então colocar aqui o desbloqueio com padrão e depois o leitor de impressões digitais. Ora, vamos então colocar aqui o leitor de impressões digitais a funcionar. Costuma ser um excelente, excelente leitor de impressões digitais que a marca coloca. Apesar de ser a linha Honor, meus amigos, temos aqui um smartphone muito parecido com o Zawage. que nós temos no mercado e este com um ponto mais positivo, um dual camera na parte frontal. Ora, vou já testar. Rápido, muito rápido, como sempre. Away, excelente neste ponto. E aqui não falha. Vou aumentar a luminosidade, ele está no modo automático. E vamos então pesar este smartphone. Ora, tirar já aqui a dúvida. Ora, 149 gramas, abaixo de 150 gramas. Realmente, bem parecia um smartphone muito leve, pois com a capa poderá chegar às 150 e poucas gramas. Eu vou também colocar a capa, também para ver como é que o smartphone fica. Realmente, muito bom. Aqui um ponto muito positivo para a marca chinesa. Smartphone muito bonito. Mesmo com capa, não tira a estética. Estou a reparar num ponto. Ele não traz aqui a película. Poderia trazer uma película, meus amigos. Não se esqueçam de encomendar. Eu vou deixar o link na descrição. Se quiserem encomendar uma película para este smartphone. Vamos então conhecer aqui um pouco do sistema. As aplicações da Huawei. Como nós conhecemos. Depois, a nível de sistema, vamos verificar aqui as informações do telefone. Ora, neste smartphone, temos então o Android 8. Temos aqui a versão do Android. O Android 8 Oreo. Bom, é o último sistema. Não temos aqui o 8.1. Poderíamos ter aqui o 8.1. Em princípio, este smartphone vai se rever depois, entretanto. O Android Pie, o novo Android, o 9. Estejam atentos às atualizações. Eu deixarei todas as informações aqui na descrição. Bom, vamos também tirar aqui uma fotografia. Verificar já a qualidade deste smartphone. Vamos tirar aqui as primeiras impressões desta câmera. Ora, para ver se ela é boa realmente. Para já, o autofoco parece-me ser muito bom. Ora, vamos então. Muito bom, sem dúvida. Vamos verificar aqui a qualidade. Fantástico. Uma excelente câmera. Meus amigos, esta primeira impressão é muito boa. Vou também testar aqui a câmera frontal. Vamos aqui já testá-la. Ora, vamos então testar aqui a câmera frontal. Vamos ver a câmera frontal. Ok. Vamos ver. Excelente também a câmera frontal. Muito boa. Excelente definição. É claro que ele faz aqui esta edição na câmera frontal. Mas parece-me ser realmente uma boa câmera. Se vocês querem um gama baixa, um smartphone leve, com um ecrã 18x9. Realmente muito rápido a focar. Um smartphone a considerar dentro do que está no mercado. Parece-me a mim ser uma boa opção. Vamos ver que memória é que ele terá disponível. Não se esqueçam que este smartphone, se vocês utilizarem dois cartões nano SIM, vocês não vão poder expandir a memória. Ora, teremos aqui 22.76. É razoável para a maioria das pessoas. Se quiserem expandir, já sabem que depois não podem colocar dois cartões. Podem depois fazer a expansão. Deixem na descrição, se vocês colocam aqui o cartão 256 ou 128, como a memória interna para este smartphone. Para vocês guardarem fotografias, músicas e outras coisas que queiram colocar. Bom, só vos posso dizer, o smartphone muito bonito. Excelente qualidade de construção. As laterais em alumínio. Esta parte de atrás, isto é acrílico. Vocês podem ouvir pelo barulho. Nota-se logo que é acrílico. Mas é um acrílico muito bonito. Realmente é um espelho este smartphone. Um excelente acabamento que a marca colocou aqui. E claro, por fim, não se esqueçam, aqui na parte superior temos então aqui o Dual Camera de 13 mais 2 megapixels. Vamos ver como é que ela se comporta. Ora, e também vou verificar se ele depois tem desbloqueio facial, mas deve ter. Em princípio, isto deve ter o desbloqueio facial. Vou verificar também depois na segurança. Tem reconhecimento facial, sim senhor. Vamos já fazer aqui a utilização do desbloqueio facial. Ora, vamos utilizar. Ora, já está. Já está a utilizar. Desbloqueio. Vamos aqui entrar diretamente. E vamos já testar aqui o desbloqueio facial. Ora, muito rápido. Vamos aqui, vamos pôr assim. Vamos ver se ele reconhece, não reconhece. E encosta. Rápido, muito rápido. Fantástico. Muito bom este leitor facial. Vocês vão notar. Isto é tão rápido. Eu acho que depois é um hábito que a pessoa já não quer utilizar o leitor de impressões digitais na parte traseira. Eu acho que depois é só o desbloqueio facial. É tão rápido que nem se nota. Realmente, há o E, mesmo um gama baixa. Meus amigos, este smartphone anda pelos 173 euros. Cerca de 778 reais. Ele tem estado também nas promoções por cerca de 165. E já chegou a estar a 145. Uma excelente opção para quem não quer um smartphone muito grande. Naquelas 6 polegadas. Mas este é um intermediário 5.56 com uma boa resolução de 2166x1080. Realmente, um smartphone com um ecrã muito bom. E eu gostei bastante. Esta primeira impressão é muito positiva. Bom, por fim, já sabem. Há alguma dúvida sobre este Huawei Honor 9 Lite? Já sabem, deixem aqui na descrição. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos. e continuem a ver os meus vídeos.